Salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Silas Gamer, passando rapidinho para informar para vocês que eu estou fazendo live na Twitch Não tenho hora e data marcada assim para estar fazendo, beleza? Mas se puder se inscreva, curta e também compartilhe, beleza? Valeu! Hey, hey, hey! Silas Gamer na área chegando com mais um vídeo para vocês aí no YouTube E agora eu vou começar a jogar Mega Man, mano, quem é que não gosta de Mega Man, né? E Mega Man 11, é o primeiro que eu vou jogar aqui no meu canal, mas eu pretendo trazer outros Mega Man, beleza? Eu jogar, eu estava jogando esse Mega Man, só que eu vou começar do zero, eu vou começar do zero Mas eu não lembro de muita coisa, porque faz muito tempo que eu joguei, acho que eu joguei ele em 2018, eu acho, não lembro Acho que foi em 2018, então eu não lembro o ordem de inimigo, não lembro mais o negócio de poder, não lembro de nada Vamos tudo começar do zero aí Ah, vamos normal, né? Vamos normal, vamos normal, não sou pro não Mas vamos ver aí como é que vai ser essa graça aí Não, não preciso disso aqui não, isso aqui é para a gente noob Também não quero, também Vou direto, vou direto Deixa eu ver Vamos nesse, né? Mais fraco, esse aqui veio na demonstração, quando lançou a demo O bloco, tijolo man Vamos ver o que é de bom aqui Vamos ver, os contores Suave Tá ótimo Então bora Mega Man é Mega Man, né mano? Mega Man é foda, velho O único Mega Man que eu salvei na minha vida foi o Mega Man 8 De Playstation 1 Eu jogava no Play 1 Ih, mano, mas tá um pouquinho lentinho Vai dar umas quedinhas É bom e ruim ao mesmo tempo Olha lá, o bagulho Peguei Como eu tava falando, Mega Man é Mega Man, né mano? Eu joguei o Mega Man 8 de Playstation 1 E... Véio, é muito bom Joguei o Mega Man X4 também, que é a saga do X Que é as melhores, na minha opinião, né mano? Mas esse aqui também não deixa de ser bom Aí os caras logo lançaram o remake dele Remake não, né? Que fizeram aí com os gráficos atuais Que é o 11 E tá da hora Mano, esse slow motion aqui, velho É por causa do meu PC, mano Que pena que ele não tá rodando Do jeito que eu queria Mas... Eu acho que vai valer a gameplay Vai valer Finge que eu tô usando esse especial Pronto, já era Vamos lá Deixa eu me ajeitar aqui Aqui eu não... Aqui o bagulho é igual com o Cuphead, velho Se moscar... Bora ver aqui Eu lembro que quando eu joguei esse Mega Man A demo desse aqui Era difícil pra caramba, mano Bora, 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 bora Dá umas quedinha Quedinha besta, né? Tá dando, mano? As abelhas, nada a ver As abelhas roubou Vai, 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 vai E aí, fodeu, mano Caramba, mano Toma, toma, toma Lento aqui E lento no computador Certinho Aí me quebra, hein Toma Aí Safadeza, hein Vai no mata, não? Não mata, não, velho Aleluia Isso é louco Sim Vou jogar, vou jogar Os clássicos de Playstation 1 Os antigão Vou jogar, sim Na minha opinião, os melhores? Da série X, né? Tem as questões da armadura do jogo É da hora, mano Coletar elas Opa, deixa eu pegar isso aqui Eu nem lembro como é que ganha dinheiro aqui Dinheiro não, né? Acho que tem que pegar uns parafusinhos, né, mano? Eu nem sei se eu peguei todos Toma 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 Calma Aí, vem agora Vixe Vai, vai Passei Passei Tá Passei Passei Aí, vem esse otário de roda Deu nada Deu nada Fume forte Passei Aí, boa Matei Porque é assim Sem massagem Esse otário Toma Aí Calma Calma Boneco Fila de uma puta, mano Toma Toma Ixi Peraí Me jogou no bur... Mano Já começou a safadeza? Do nada Toma, motário Ah, sangue, mano Olha lá, olha lá O bagulho não para, né? Não para, não para, velho Foda-se Fui Não dá, não dá, não dá Olha, mano Aliás, desejo para eu morrer Vai, 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 vai Passei Acho que é a segunda parte, eu acho Poxa, meu sangue, velho Agora que eu fui ver Um tapa Tô na bosta Morri Nossa, nem o sangue, velho Toma Olha o desejo de fazer merda ali Adiantou de nada, velho Adiantou de nada Peguei ele e joguei na bosta Achei que eu estava lá em cima já Tem que passar tudo isso aqui de novo Esse que é o foda de Mega Man, mano É igual o Cuphead quase, né? Isso aqui não me interessa Calma aí Calma Bora Eita, porra Que é isso? Que é isso? Não para Vai Passei Quase Vem, Otário, vem Não vou Você vai, eu não Quase tomei uma blocada na cabeça, velho Aqui tem que passar rápido, mano Não posso demorar Se esse pinico não me impedir Eita, porra Ei, carai Meu Deus Cê é louco Esperar vir aqui Fazer o quê? Toma Ô, louco, mano E toma Voltei de novo pro início Não sai mais aqui, velho Buguei no jogo Olha o tanto de abelha robô, mano Boa, moleque Vida que é bonada, né? Mas tá bom De novo, mano E tô na primeira fase, velho Toma Não sai daqui mais não, meu Não, ainda dá esse slow motion bosta Aí do nada volta rápido Toma Pega eu Pega não Pega não Pega não Nenhum sangue, velho Tem um terminal de abelha aqui Em cima de mim, ó Nossa, velho O que foi isso? Isso é louco Eu não passei Tô esquecendo do meu sangue, velho Ah, já sei como é que eu vou passar aqui Esses bichos Assim, ó E agora? Vai se mexer ali se eu pular, né? Bora, bora, bora Vou ficar lento Quatro vezes, velho E foda-se Fui Puta, tem outro mestre ainda, mano Eu vou morrer, mano Calma Mano, eu passei cuphead, velho Vixi, eu vou morrer, velho Pera Cautela Cautela pra destruir esse bicho, hein? Morri, mano Que nada a ver, mano Deixa eu só ver aqui a questão desse Porque tá meio lentinho Deixa eu ver aqui Se eu tirar o anti-alive Vai ficar muito feinho, mano Vai ficar feinho Deixa eu ver Deixa eu ver Ah lá, ficou um pouquinho feinho, mano Ah, mas O que importa é a gameplay, né? Vamos lá Mas tá lento mesmo assim Mano, não morre, não? Ah, mano Se for de novo, eu sou otário Ah, tá Isso é louco O Megami tá corrompido com esse gráfico aqui Não, dá na mesma Se o jogo já tá dando uma lentidão com esse gráfico Vai continuar no gráfico E bora Bora assim mesmo Aqui tem que usar isso aqui, ó Vixe, Maria Não pula Vai, doido Foi Ficou melhor aí Eu vi É mesmo? Então bora Então Se você tá conseguindo ver melhor aí Ah, há uns minutinhos Eu tava reclamando que tá do mesmo jeito Aí você falar que tá melhor aí Eu cago pra minha opinião Não morre Nossa, mano Eu nem cheguei no mestre Por causa dessa par Dessa bosta aqui, mano Vamos, vamos Isso que eu já joguei esse jogo, hein, mano Bora Pula Pula Sem massagem aqui, ó Já passa, já passa Já passa, já passa Pulei Foi Sem Sem choro Sem choro Se ficar parado ali demais Eu me ferro Toma É, chavinha mesmo Que eu tenho que pegar pra Comprar um Chave de fenda Oh, que chave de fenda Parafuso Toma Tá, mano Deixa eu Só ver Calma aí É, mano Tem que passar daqui Ainda Ixi, mano Segurei pra nada Que burro Eu vou morrer Que que é isso Eu não fiz nada, mano Fiz nada, mano Game over No primeiro vídeo de Mega Man Game over Que bosta, mano Isso é louco Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo Que ele já tá um pouco longo aqui Já deu, já E aí no próximo vídeo Eu volto Pra gente passar essa fase aí A primeira fase Já tô assim Já igual um idiota Me matando Imagine nas outras Ainda que tá pra vir, né Mas é isso aí Você que tá acompanhando aí No YouTube Curte, tá bom Compartilha Me segue nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo Aqui no link aqui E tamo junto, beleza Valeu, falou E é isso aí, mano E é isso aí